E aí galera, beleza? Eu sou o Hyohenji, sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui do meu canal E hoje vamos gravar um jogo chamado Rama Nibunoichi Shogamu Ren do Super Nintendo Tá? Que é um jogo de luta do Ramameyo, tá bom? Que é baseado no anime Ramameyo aí, tá bom? Então se você curte Ramameyo assim como eu, o anime no caso Então deixa o like e deixa o joinha que eu vou precisar bastante, tá bom? Depois da vinheta a gente começa o jogo, roda a vinheta Ok galera, vamos iniciar aqui o jogo, tá bom? Aqui tem o modo Storm vs Battle, Tag Match e o Options Então vamos ver o que tem aqui em Options Tá, não tem muito o que eu ter aqui no game, né? Tem três vídeos de dificuldade, vou deixar sem tempo aqui Aqui acho que é pra alterar a cor dos personagens, se eu não me engano Tá, não vamos alterar muito aqui não E vamos direto pro jogo, tá? E aqui tem vários personagens pra você escolher, tá vendo? Eu vou jogar aqui com o Ryoga que eu acho ele o melhorzinho aí no jogo, tá? Só não sei como eu vou me sair nele, tá bom? Mas acredito que vai ser até zerar É um jogo de luta bem simples, vocês vão ver como é que ele é simples, tá? Então vamos lá Ok, um print pra Thumb, né? Aí tem os comandos básicos do Hadouk que você dá aqui, ó Aí você encurrala o personagem Ótimo Aí esse aqui é o que eu tô, é o Ryoga, tá? Eu não vou lembrar assim de todos os... O nome de cabeça de todos os personagens do Rama, tá? Mas é o... Mas de alguns aí eu vou lembrar, tá? E essa que eu tô enfrentando é a Ukiu Uma das namoradas do Rama, tá? Na versão brasileira, ela foi dublada pela Sandra Amara A dubladora da... A primeira voz da Chiquinha, no caso, né? E o Ryoga ali foi dublado pelo Endo Bezerra A dublagem do Rama May, eu lembro que ele foi feito pela Alago, né? E antigamente, né? Ele ia ser exibido lá nos anos 2000, na época, né? Com a dublagem da Alago News A mesma do Yuri Hakusho, no caso, né? Só que não teve acordo entre a... A... A Bandeirantes, né? Porque na época ia ser exibido pela Bandeirantes Mas, assim, não ia... No... Como não teve acordo entre a Bandeirantes A Bandeirantes de Sete Cara Filmes, na época, né? Que era a distribuidora dos animes, na época Aí acabou não rolando a exibição do Rama, na época Aí lá pra 2006, 2007 O anime ficou a cargo da Alamo E... Aí foi exibido com... A dublagem da Alamo Que, por sinal, é bem boa, assim Tô jogando no modo bem simples aqui Porque esse jogo aqui, ele... Ele é bem simples mesmo, o jogo, né? Eu não quis alterar nada nele, né? Pra não... Pra não me complicar tanto na gameplay, então... Ah... Olha, eu vou descobrir as magias aqui, ó, a pouco, tá vendo? O jogo aqui, ele tem uma movimentação bem interessante, né? Ele tem uma movimentação bem interessante aí, no caso Dá pra você fazer uns combos bem interessantes também Essa aí que eu tô enfrentando é a shampoo Ó lá Aqui o jogo já complica, tá vendo? Ó, você pode combinar a combo também, ó Enquanto eu achei que eu ia desconectar aqui, no caso Que fez um barulhinho aqui, só que ele não desconectou, não Ok, a shampoo já foi Esse é o Mousse O Mousse, ele foi dublado pelo Hermes Baroli E a shampoo que eu enfrentei naquela hora, ela foi... Ela... Ela... Foi dublada pela Márcia Regina na época, né? E... Ah, consegui agarrar, tá vendo? Aí dá pra fazer uns combos bem daora aqui no jogo Por isso que eu gosto desse jogo assim Ele é muito legal mesmo Dá pra fazer umas combinações de golpes bem legais O jogo aqui ele é bem feito, né? Apesar de ser bem simples Ele é um jogo bem feito Ok 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 Esse jogo é bem Street Fighter mesmo, né? Bem genérico Street Fighter mesmo, né? Como vocês podem ver Até aqui ia ser nenhuma dificuldade, né? É um jogo bem simples mesmo, né? Só tô gravando pra trazer aqui pro canal mesmo, né? Essa que eu vou enfrentar agora é a Kodachi Aos poucos eu lembro o nome dos personagens aí, tá vendo? Essa aí é a Kodachi Mais uma das namoradas Quer dizer, essa aí nem é a namorada do Rama Olha, dá pra encher o coisa e eu nem sabia Essa, essa eu vou pepinar, no caso Ótimo Tem um jogo bem divertido, bem simples, né? Não vou cansar de falar isso daqui Vambora A Kodachi, ela foi dublada na versão brasileira pela Luciana Baroli, né? Luciana Baroli é a dubladora da É a segunda voz da Da missal do Samurai X Opa Sai pra lá Bom, até aqui seria nenhuma dificuldade, né? Mas você viu que os personagens estão começando a engrossar o caldo aqui, né? Ok, Kodachi já foi Agora eu vou enfrentar o... O... O pai do Rama, né? Que é o Gemassautomi, né? Que ele é esse panda aí Olha, tô apanhando aqui dele Ahá, como perfeito, aí A movimentação do jogo, ela é bem simples, tá? Como vocês podem ver É bem... Bem Street Fighter mesmo Você faz o feijão com arroz aqui e se dá bem É bem Street Fighter do jogo Vamo lá Ah, desgraça Tá chatinho, hein Panda Só assim mesmo No cantinho Olha, até agora eu não perdi nenhum round, hein? Será que essa vai ser a luta perfeita? Quer dizer Será que esse vai ser o jogo perfeito? Ok, esse aí Esse é o irmão da Kodachi Esqueci o nome dele Que chama A Rama Mulher de Garota de Rabo de Cavalo Só rasteirinha? Olha, Shoryuken Beleza Agora sim Tirei o brinde perfeito Patando Ótimo Dá pra fazer combinação de golpes Tipo Street Fighter aqui Combinou Emendou o combo com o golpe E dá o Hadouken No caso Esse golpe que eu fiz É o movimento do Hadouken, tá? Pra vocês não ficarem perdidos O irmão da Kodachi Foi dublada pelo Alfredo Rolo Que é o Vegeta Essa personagem Eu não sei quem é, então Vou ficar devendo o nome dela aí pra vocês Mas é uma animadora de torcida, né? Esse jogo aqui parece ser meio independente, né? Do... Tem alguns personagens que não aparecem no anime No caso Ou aparece e eu não tô ligado, né? Ou não tô lembrado direito, né? Porque Rama Mulher tem 60 e poucos episódios Assim, né? Então eu não vou lembrar de... Trocentos personagens que aparecem no... No anime Beleza? Sai pra lá Sai pra lá Sai, sai, sai Vai ver se outra esquina Rasteirinha pra acabar com a graça Essa aqui eu vou enfrentar também Não sei quem é, né? Tem muito personagem aí que eu não vou lembrar o nome, né? Tá, então É normal isso daqui na gameplay Olha uma rasteirinha, ó Baixinha Ah, ó Carcereira de gaiola Como diz o G no... No One Punch Man Ah-ha Caiu na armadilha Vamos embora Porque o último chefe Não sei se vou dar conta Ah, você tá sumando a mulher Ah, você tá sumando a mulher Apertando o EDWARD e você enche uma energia Agora eu sou tão especial Não sei, não me pergunte Porque eu não sei Ah, essa aqui eu vou enfrentar É a Kani Que foi dublada pela... Tachi Kipomer Que é a dubladora do... Da Sakura do Nanuto A Tachi Kipomer é uma ótima dubladora Eu gosto muito da voz dela Ah kani tendo A Kani A Kani A Kani Olha aí sim Toma a rasteirinha Agora vai fritar o Rama Rama Homem né Que foi dublado pelo Márcio Araújo Rama Mulher foi dublada pela Fátima Noia Dubladura do Gohan E pelo que sei esse Rama aqui Ele é complicadinho Toma rapaz Achei bem criativo esse sinário do Rama Se passar na praia Havaiana Quer dizer o sinário do Rama se passar no Havaí né Achei bem engraçado isso Até que a dinâmica do jogo ela é bem interessante assim Você dá os golpes e consegue combinar soco e magia ao mesmo tempo Bem interessante a dinâmica dele assim Bem típica do The City Fighter Toma rapaz Acha que é só invencível no anime Que nada Agora vou enfrentar Se calhar aqui não faço a mínima ideia de quem seja né Se ele apareceu no anime eu não sei Não me pergunte porque eu também não vou saber responder Olha Mas com o poder supremo do Hyoga e Hibiki aqui esses carinha não são fichinha Joia joia Olha no page tem um round hein Olha rapaz Olha lá Olha lá Ahá Como perfeito hein Pra finalizar o jogo Esse foi o combo perfeito aí Pra finalizar o jogo ó Isso aí galera Então esse aí foi o Ramameio né Shogi Dambuhem do Super Nintendo Espero que vocês tenham curtido Foi uma gameplay bem simples mesmo Porém completa Então se você curtiu deixa o like e deixa o joinha que eu vou precisar bastante tá bom Esse jogo aqui apesar da sua simplicidade ele não deixa de ser divertido tá bom Então é isso galera eu vou ficando por aqui Até a próxima valeu tchau e foi Até mais